Oi gente, eu sou Pepe, e eu sou a Mami, e hoje tá aqui no Wildcraft porque a gente vai conseguir uma família raposa, isso mesmo, bora conseguir uma namorada, peraí, cadê, cadê, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, gente, olha isso, corações no ar Pepe, peraí, mas ela não quer, peraí, uou, vai, você tem que lutar com ela pra ela querer te namorar, que isso, gente, que raposa mais maluquinha, e depois de conseguir a nossa namorada, a gente consegue também ter um bebê, né, aham, só no nível 10, é isso, vamos dar um nome pra ela, Aninha, Aninha, é, sabe como que é o nome dela, Jasper, o nome da nossa namorada, Aninha, vai ser Lívia, Lívia, Lívia é o nome das irmãzinhas gêmeas do Pepe e da Aninha, se você conhece, e o nosso filho vai ser Laura, que é o nome da outra gêmea, então agora vamos enfrentar o mundo, Pepe, porque nós já estamos bem acompanhados, uou, ah, mamãe, uma coisa, a gente tem que, eu já coloquei ali, ó, na, nela, tudo, ó, potência, velocidade, não, ah, esqueci de colocar em mim, ah, então agora vamos, o nosso desafio são dois esquilinhos, um gambá e um guaxinim, é, será que você e ela, que é isso, é pra gente ver, pra encontrar os animais, é, boa, gente, o desafio do Pepe é nesse vídeo conseguir todas as missões dele, além de ter conseguido a namorada, será que ele vai conseguir, eu tenho certeza que sim, se vocês acham que o Pepe consegue cumprir o desafio, em um vídeo de menos de 10 minutos, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, galera, que todo dia tem um, você vai levar pra onde? Não vai levar em nenhum lugar, ah, todo dia tem um monte de vídeos novos aqui no canal Aninha e Pepe, vai Pepe, você tá indo muito bem, errou! Pepe, tá cansado! O Pepe já tá, que feio, gente, o Pepe não tá sendo o homem da casa e deixou ela lutar sozinha, é, é bem isso que eu preciso, mas eu tô fraco, Ai, ai, Pepe, eu vou soprar a vida pra você, tá, ó, viveu? Uh, o guaxininho vai, já vai ser a nossa segunda missão completa, só vai faltar uma! Pepe, 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 mamá, 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 mamá! Galera, vai lá, e eu amo o WorldCraft, e o pessoal também tá amando que a gente voltou a jogar, né, Pepe? Esse jogo é muito desafiador, dá pra passar o dia inteiro jogando que a gente não enjoa, e dá pra escolher mapas diferentes, tem muita coisa legal! Tem um mapa do gelo! Vai, Pepe, só falta um! Vamos, senão você não vai completar o desafio! Eu tô, eu tô procurando! Quem é? É o fedido! É o guaxininho? Não é guaxininho esse, esse é o gambá! Você tem que procurar ele pelo cheiro, porque ele é fedorento, não, guaxininho não vale, Pepe! Lá tem mais, lá tem mais, vai pros outros! Olha esse que tá pertinho, se não é, vai pro outro! Não, esse é pequeno! Mas o gambá também é pequeno, tá! O gambá não é grandão, ele só é fedidão! Peraí, quem é? Coelho, olha em cima! Coelhinho, eu não tinha visto! Ó, já tá chegando o coelhinho da Páscoa, quem traz isso pra mim? Aqui tem mais, aqui tem mais! Um ovo, dois ovos, três ovos! Ali, eu acho que é gambá! Coelho! Tá bem parecido! Um ovo, dois ovos! Aqui é? Aqui é? Deixa eu ver, não! Não, coelho! Oh my god, cadê os gambás desse mapa? Eu preciso encontrar! Ou não? Eu, né? É, Pepe, você vai perder o desafio, Pepe! Mas que eu vou perder, o que que acontece? Você vai ficar sem tablet! Pepe não vai mais poder jogar depois de gravar, Pepe! Ah! Então vai! Vai, Pepe, dá o seu melhor! Procura essa bicharada aí! Ih, acabou sua energia! Tudo! Tudo! Vamos! Pelo ano mais a gente consegue! Ah, te dei! Ah, te dei! Mas não é que a gente quer! É sim! É sim! Ah! Pepe foi salvo pelo gambá! Pepe, ele tá cheiroso! Tá fedido! Igual a mamãe! Quê? Tá fedido! Igual a mamãe! Gente, o vídeo vai acabando por aqui, porque agora o Pepe vai ficar sem tablet, porque ele falou que eu tô fedido! Gente, se você gostou desse vídeo, deixa muito like! E compartilha com seus amigos e vamos combinar de jogar juntos! Né, Pepe? Aham! Um beijo da mamis! Um beijo, Pepe! Tchau, tchau! Mua! Mua! Mua!